Terça-feira, em Três Lagoas, as temperaturas continuam bem baixas no início do dia, viu? A mínima foi de 11 graus por volta ali das 5 e meia, 6 horas da manhã, né? E a máxima hoje, gente, não ultrapassa os 25 graus, próximo ali das 14 horas. Depois, as temperaturas voltam a cair novamente. Vamos dar uma olhadinha lá fora pra saber como que tava o tempo hoje, bem cedinho? Olha só, Três Lagoas hoje ensolarada, né? Mas o frio não deixa de existir. Olha aqui os passarinhos até encolhidinhos ali, tomando um sol no início da manhã. O céu, né, cada dia que passa, talvez por conta do frio, não está mais azul, né? Tem dia que tá mais azulzinho o nosso céu, mas por conta desse tempo seco do frio, ainda fica meio cinzento, não é mesmo? Então, olha, gente, amanhã, quarta-feira, inicia o inverno e as temperaturas serão parecidas com as de hoje. Nas principais cidades da Costa Leste, né, nós vamos conferir aí como que fica o clima e o tempo. Tem previsão de chuva pra essa semana, viu, aqui em algumas cidades. Mas vamos falar amanhã, quarta-feira, começando aqui por Três Lagoas, mínima de 13 graus e máxima de 27 graus. Brasilândia, a mínima é de 12 graus e a máxima por lá também é de 27. Água clara, mínima de 12, máxima de 27 graus. Vamos saber, então, a parecida do tabuado, como que fica por lá? Ensolarada, mínima de 14 graus e máxima de 27 graus. Paranaíba, mínima de 13 graus e a máxima de 28. Inocência, mínima de 14 graus, máxima de 28 graus. É ensolarado ainda nesta quarta-feira, mas tem previsão de chuva em áreas isoladas aí de Mato Grosso do Sul.